ROYALE NEWS Vídeos de Clash, não de jogar, mas de gravar Porque particularmente eu tenho Muito carinho pelas cartas e personagens Do Clash, é um jogo que eu tenho muito carinho, cara Então nada me impede de amar o jogo Ainda, e lançou uma Carta recentemente Muito louca, velho Nossa, vou confessar pra vocês Que eu entrei pra dar uma jogadinha Pra ver como era a carta, uma carta lendária Aí o nosso querido Arqueiro Mágico E logo de cara eu já percebi Umas coisas muito daora Nessa carta que meus amigas Vou contar pra vocês Então mano, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no botão de se inscrever Ativa o sininho pra receber notificação quando eu lançar Vídeo novo e deixa o like porque eu quero Voltar a gravar teorias e tudo mais De Clash e essas coisas E vamos discutir e ver sobre os aspectos Do Arqueiro Mágico ser o pai Ou algum parente Da bandida, exatamente, cara Será mesmo que ele é? Então bora descobrir aí a nossa super teoria Do Clash Royale Super teorias do Clash Royale O Arqueiro Mágico é essa carta lendária muito insana Que acabou de ser lançada dentro do Clash Royale E logo de cara, quando eu comecei a olhar pra ele Eu comecei a pensar em um milhão de teorias Que poderia correlacionar um personagem a ele Logo de cara, eu já pensei na minha querida e velha Arqueira, mano Será que a nossa Arqueira teria alguma coisa a ver com o Arqueiro Mágico? Aí eu pensei, será que ela namora o Arqueiro Mágico? Será que ela é casada? Será que ela é filha? Será que ela é irmã? Enfim, eu tentei olhar as duas cartas e vi que não tinha muito a ver Aliás, tem sim aspectos a ver Mas eu vi que... não sei Como você pode ver, Arqueiro usa um capuz assim como ele E isso pode ser algum vestígio de que eles têm alguma relação entre si Mas recentemente o Supercell lançou uma animação Aliás, um comercial do Arqueiro Mágico Que mostra ele com outro personagem Vou passar o comercial um pedacinho aí pra vocês verem E como vocês viram, o Arqueiro Mágico tava junto com a bandida Dentro do campo de treinamento, eu acho que aquela arena que eles estavam é o campo de treinamento E você vê que ele solta a flecha dele, roda o mapa inteiro, não sei o que E volta e corta a maçã E meu amigo, a bandida estava do lado dele o tempo inteiro Além disso, a gente consegue perceber que a bandida tem meio que aspectos infantis, cara Você vê que ela parece uma criança E esse Arqueiro parece um adulto do lado dela Como se, tipo, ele fosse meio que o dono Não o dono dela, mas alguma coisa a ver com a bandida E se vocês forem reparar, os dois tem cabelo branco O olho dele é brilhante Então não dá pra correlacionar a cor do olho Ambos usam praticamente as mesmas roupas O estilo de roupa dela, que é tipo um estilo meio surrateiro Meio tipo, com capuz Ele também usa esse capuz meio Robin Hood E tirando o cabelo que é igual, cara O formato do nariz deles também é igual A bota que eles usam é um pouquinho parecida A luvinha que o Arqueiro usa é parecida com a da bandida Então é tudo um pouquinho relacionado aí Um pouquinho... mano, é tudo igual E bom, cara, a partir desses aspectos e coisas que a gente tem aí no vídeo Eu cheguei à pequena conclusão de que talvez o Arqueiro Mágico Possa ser pai, ou tio, ou parente Ou mesmo namorado, não sei, da bandida Mas é aquela coisa que eu falei Namorado eu acho que não Porque como o bandido tem alguns aspectos infantis aí dentro da animação Eu acho que ele é um cara mais velho Talvez seja o pai dela Esteja cuidando dela ali no campo de treinamento Mas enfim, cara, essa foi uma das bilhões de teorias Que eu consigo criar com os personagens do Clash, mano Se você acha alguma coisa, comenta aqui nos comentários, por favor Pode comentar teoria pra caramba Vai que sua teoria aparece no vídeo E novamente, mano, se inscreva no canal Deixa o like se você for inscrito Zica Ativa o sininho Amo vocês Valeu Iago falando vazando Um grande abraço Até o próximo Teoria Muito obrigado, cara Tamo junto, vé Valeu Tava com saudade de gravar isso pra vocês Valeu